O que eu mando agora, filha? O que eu mando? Diga, oi, meu nome é Anneloize Eu estou na cápsula do tempo, diz Quando eu crescer, eu vou ser A doutora Anneloize Que louco de avião Meu pai é puto, mamãe Preparado? Eu, papai Eu estou aqui Eu, eu Filma eu Filma eu Pronto? Filma eu